Oi, gente! Vamos lá, né? Vamos usar a plaquinha. Toda essa lateral aqui, gente, eu fiz ela com textura. Vou fazer letrinha aqui, escrito bem-vindo, amigos. Deixa eu ver, acho que não dá pra ver, né? Texturinha. Mas eu fiz ela com textura, tá? Eu uso essa massa aqui, que é pasta pra modelagem da Acrylex. Então, eu vim, coloquei o estêncil aqui, né? Posicionei, peguei a massinha e vim espalhando ela. Não tem muito segredo, não. Vou começar por aqui, pra gente poder ir retocando depois. Então, eu posicionei o estêncil lá. Vou pegar o branco. Vou puxar ele um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem. Deixa eu ver. Acho que assim dá, né? Esse branco aqui, gente, nós vamos retocar ele várias vezes, tá? Nós vamos retocar ele várias vezes. Então, agora, eu tô usando o pincel 462, número 4 da Condor, tá? É o que eu tô usando. Vou tirar bem o excesso dele. E eu vou vir aqui, ó. Primeiro, bem na pontinha aqui, ó. Reforçando as laterais. Bem na pontinha. Porque essa lateralzinha aqui, ela tem que ficar bem mais forte. Então, eu venho bem na lateral aqui, tá vendo? Vou puxar pro menininho. Fazer aqui em cima agora. Ó, lateral. Bem na pontinha. E essa parte do meio, a gente vai fazer assim, ó. Você não vai vir até o final, você vai vir até o meio. Tá vendo? Você vem dando um esfumaçado pra cá. Não vem até o final. Só até o meio. E dá aquela esfumaçada. Mesma coisa aqui em cima. E aqui, meio na diagonal. Então, ó. Não vem até o final. Dá uma esfumaçada de letra. Pra você conseguir esfumaçar melhor, o pincel precisa tá mais seco. Mesma coisa. Vem até a pontinha aqui. Sobe na lateral. Pincel quase sem tinta, lembrando. Tá? Reforça os cantinhos. E a mesma coisa, ó. Você vai vir pra frente, mas não até o final. E faz um esfumaçado. Vem mais pra frente, não até o final. Faz o esfumaçado. Aí, ele começa a ficar assim, ó. Tá vendo? Mas com um pincelzinho menor, a gente vai vir reforçando esse branco. Com um pincelzinho menor. Você vai vir reforçando essa lateral aqui, ó. Tira bem o excesso. Bem na pontinha mesmo. Tá? Pra quase nem... Nem pegar na... Na peça. Ó, bem na pontinha mesmo. Retroca aqui. E pode dar uma esfumaçada pra dentro aqui nessa parte de cima. E aqui na lateral, ó. Tá vendo? Bem reforçada aqui essa... Parte de cá. Mesma coisa. Bem na pontinha. Essa pontinha aqui tem que clarear bem. Ó. E aqui não mexe ainda, não. Vamos fazer nas outras partes. Bem na pontinha. Ó. Bem na pontinha. Você puxa ele pra dentro, mas não vai até o final. Tá, ó. E aí retorca. Vamos deixar ele secar um pouquinho. Pra gente poder voltar nele. Esse branco, ele tem que estar bem reforçado. Por que que ele tem que estar bem reforçado? Porque quando você passar o lenço, por ser branco, o que que ele vai fazer? Ele vai sumir um pouco, né? Ele vai escurecer nesse preto aqui. Então, eu dei umas duas, três retocadas. Acho que eu dei até mais naquele ali. Vamos fazendo aqui e a gente vai vendo junto. Então, beleza. Já pintamos aqui. Vamos deixar secar. Vamos pintando as outras partes. Agora aqui... Nesse aqui, eu usei a cor vermelho fogo. Começa a palavrinha aqui, do amigos. Então, a gente vai vir aqui. Vamos posicionar o extenso. Vamos pegar o pincelzinho. E vamos pintar de vermelho fogo. Como a gente tá com a massinha, todas essas cores a gente vai precisar retocar. Todas elas. Porque senão ele vai ficar muito clarinho, né? Então, a gente vai fazendo, vai deixando secar. Depois a gente volta retocando. Essa palavra aqui, boa, eu vou usar agora o amarelo ocre. Posicionar ele. E aqui eu vou passar o amarelo ocre. Vamos escrever o bolo primeiro. Vamos dar uma borradinha. A gente retoca. A gente retoca. Fica abrota a tinta. Aqui com os amigos também. A mesma cor, amarelo ocre. Bem-vindo. Primeiro, eu passei um azul clarinho. Primeiro, eu passei um azul bem clarinho. E aqui, eu vou usar o azul celeste. Vou usar aqui o azul celeste. Então, primeiro, eu vou passar ele aqui. Passar o azul celeste em toda a palavra. Pronto. Pronto. Vamos dar uma retocada. Tem que ficar bem azulzinho. Vamos voltar lá na palavra amigos para a gente retocar a palavra amigos. Vamos retocar lá o amigos. Estão conseguindo ver, gente? Estão, né? Ó, a gente vai vir retocando porque ele tem que ficar bem bem vermelhinho. Ó. Aqui nessa palavra divina, eu usei mais outra cor. Eu usei também um azul mais escuro. E esse azul que eu vou usar é uma tinta neon. E depois eu vou usar no meio. Mas aqui, fazendo uma sombrinha de cima, eu vou usar o azul turquesa. Então, só na parte superior da tinta... da palavra, desculpa. Na parte superior, ó. A gente vai vir aqui, ó. Fazendo um degradê, tá vendo? Na parte superior e na parte inferior. Superior e inferior. Você pode vir retocando por causa da massinha. Se eu tivesse pintado só de branco, não precisava tanto. Como a gente... Como eu passei aqui a massa pra textura, ó, tem que dar uma retocadinha. E sem tirar o stencil, a gente vai pegar aquela cor neon, que é o azul neon, que eu falei pra vocês. e a gente vai passar aqui, ó. No meio. Você pode até passar por cima aqui do azul pra uma cor neon. Bem fraquinha, tá vendo? Sem muita força, bem fraquinha. Com o stencil, sem tirar o stencil dele, a gente vai pegar a gente vai pegar o branco agora. E a gente vai vir fazendo uma luz no meio da palavra. A gente vai vir aqui, ó. Bem no meio dela. Bem, ó. De leve, sem pressionar o pincel. A gente vem aqui, ó. Fazendo uma luz. bem no meio da palavra. Tá vendo, ó. Bem no meio. Aqui na ponta. Se você quiser, você pode subir na vertical. Um pouquinho. Pra dar uma mesclada, sem deixar pegar muito com a pincina da... da outra cor. Se precisar retocar, depois a gente vem retocando, ó. Deixa secar um pouquinho. Trabalhar com massinha é um pouquinho mais complicado. Eu vou retocar aquele vermelho novamente. Eu preciso que ele fique bem vivo. Então, ó. Eu vou retocar o vermelho novamente. mais vermelho, melhor, tá? Pronto. Eu vou retocar a palavra bem-vindo com o azul mais escuro, que é o azul turquesa, que eu usei. Tá vendo, ó? A gente sempre tem que retocar, porque se o branco passar muito, aí a gente vem e corrige aqui. Ele tem que ficar a luz bem no centro dela. e a palavra boa. Essa palavra boa, eu peguei o... o marrom. Marrom não, né? O chocolate. Tira o excesso. Sempre que você for usar, você sempre tira o excesso do pincel. Tá? andando pra ver aí, tá? Mesma coisa, ó. Vai posicionar e vai fazer o degradê aqui em cima, ó. Na parte superior e na parte inferior. Sem pressionar o pincel. Se você quiser, já pode passar o branco. Vou tentar que ele já tá posicionado. Tira o excesso do pincel e já vem aqui no centro fazendo uma luz. Tá vendo? E agora vamos aqui pra outra palavrinha. Mesma coisa, eu peguei o chocolate. tirei o excesso do pincel bem aqui, ó. Na parte superior, bem na pontinha em cima e embaixo. Se você quiser, você pode pegar um pincel menor pra fazer isso. Depois, com o branco, como aqui é uma região menor ainda, com o pincel virado de lado, ó. Você vê só aqui no centro, ó. Ou se você tiver algum pincelzinho bem pequenininho, você pode vir passando ele. e vamos dar a última retocada nesse vermelho. Eu falei pra vocês que eu quero ele um vermelho, um pão de vermelho bem forte mesmo, né? retocar novamente. Pronto. Enquanto seca esse vermelho, a gente vai retocar o branco do bem-vindo. Enquanto seca lá, né? Eu vou retocar também nas beiradinhas aqui, porque às vezes a massinha fica parecendo, né? Então, eu tirei o extenso um pouquinho do lugar e vim retocando aqui embaixo pra aquele branco não ficar parecendo. Pronto. E agora a gente pega a tinta branca e vem aqui no meio retocando também. pra ele ficar aquela luz aqui, né? Deixa ele só um pouquinho mais retocado. essa partinha do meio aqui, quanto mais quanto mais clara ela ficar, mais bonita ela vai ficar. Ela tem que projetar pra frente. Pronto. Agora sim. E agora vamos fazer o mesmo com a palavra amigos aqui. a gente vai fazer o mesmo processo. Dando a última retocada vou vim com o branco e a mesma coisa, ó no meio e vem puxando. espera secar porque ele ainda está molhado e a gente agora vai voltar aqui pras garrafinhas. lembra que eu falei que a gente tem que retocar senão ele não fica bom. Vamos pegar lá o branco vem bem na pontinha bem na pontinha eu peguei um pincel menor ainda esse aqui é o zero zero, zero, zero quatro, meia, dois pituada púmula com essa pontinha aqui a gente vai deixar vim retocado depois que a gente retocar toda a volta que a gente tirar o excesso de tinta do pincel aí a gente vem esfumaçando pro meio aí sim você pode vir esfumaçando que agora já saiu bem o excesso de tinta aí agora que saiu o excesso de tinta aí dá pra gente vir arrumando aqui lembrando que eu nunca venho até o final vou retocando com o excesso eu já tirei o excesso do pincel pra pintar as outras as outras regiões aí com o pincel sem o excesso aí você vem aqui pronto acho que agora já tá num tom legal ó ó ó ó ó esses esfumaçadinhos aqui ó na diagonal aqui bem na pontinha ó faz um esfumado meio na diagonal aqui agora sim agora a gente vai retocar novamente mais uma vez a palavra amigos que ele ainda não está branquinho como tinha que estar vem retocando quando você passa a massa pra textura evita dar batidinhas em cima dela tá porque a massa textura ela costuma fazer aqueles furinhos né se você ficar batendo ele vai fazer aqueles furinhos agora eu vou pegar um pincel filete esse que eu tô usando é da marca Keramik número 301 eu não sei que que é isso mas é 5 barra zero então não sei se é meio se é zero não sei deve ser meio e a gente vai fazer umas buzinhas aqui então eu dei só uma molhadinha nele pra dar uma hidratada e a gente vai fazer agora os esquinas tira excesso e a gente vem aqui vocês reparem não reparem porque a minha mão eu tremo bastante não tenho muito o que fazer não eu tremo mesmo não tenho muito o que fazer então fazendo um pouquinho maior né vem aqui mais um aqui em cima e a gente vai contornando toda a lateral da garrafa nessa parte aqui ó vem aqui ó vou vir daqui pra lá que eu apoio minha mão até mais mais firmeza na mão tá vendo aqui aqui também bem bem encostadinho bem rente a garrafa ó a gente também vai subir um risco tá vendo e aqui na pontinha aqui a gente também pode fazer aqui ó do lado de dentro pega tinta pura né tá vendo ó pega ela pura e você desce aqui ó isso aqui mais forte e aqui a gente faz dois isquinhos cortando ali no meio mesma coisa ó mais forte a gente vem aqui do lado de dentro ó tá vendo depois que você pintar você vai ver ele vai ele vai dar uma clareada essa parte que tá mais mais escura mais transparente ele vai dar uma clareada a gente faz um risquinho aqui no meio também ó não até o final só na pontinha aqui ó mesma coisa aqui só na pontinha não precisa ir até o final ó faz a luz aqui essa pontinha aqui que tá me incomodando no meu pincel mesma coisa ó e faz uma bem bem fraquinha aqui do lado de fora agora a gente vai fazer aqui a luz nas letrinhas então você pega um pouquinho a tinta tira o excesso e vem fazendo assim ó nessa parte aqui não precisa ser muito forte tá gente você faz um risquinho maior e um menor um risquinho maior e um menor aqui embaixo e a gente pode fazer aqui dentro também um maior e um menor e aqui e aqui maior e um menor tá agora a gente vai fazer aqui dentro a gente vai fazer aqui no pincel e aqui no pincel E a gente vai fazer aqui também. E essa palavra aqui, bem-vindo, a gente vai fazer aqui embaixo também. A gente vai fazer aqui, agora vou lavar o pincel, vou vir fazendo aqui embaixo, acompanhando, dá pra ver? Deixa eu ver, dá pra ver. Acompanhando aqui, ó. Tira o excesso e vem aqui, ó, um por um, acompanhando aqui embaixo. Que coisa? Eu vou fazer uma... Umas brilhinhas aqui, né, do lado direito, que é um cliente meu, que eu, é um lugar que eu frequento já há muitos anos, né? Então, ainda falta colocar o, terminar, né, de colocar o logo dele aqui. Hoje pronto, porque a abelinha, o logo dele tem uma abelhinha, né, ela dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Então, eu vou terminar, que eu acho que não vai somar muito agora pra vocês, né, porque o logo é uma coisa particular da empresa, então, eu acho que não vai cantar necessidade assim. Mas, depois de pronto, eu vou postar o vídeo com a aula, aí vocês veem o logo da empresa dele. É um lugar que eu já frequento há muitos anos, né, então, só eu sou cliente lá, já tem uns 25 anos que eu sou cliente daquele lugar. E aí, quando eu terminar, eu passo o logo pra vocês. Bom, tem essa canequinha de chope, eu comecei a fazer ela aqui, agora é a mesma coisa que esse processo aqui em cima, nós também vamos retocar ela. Aqui eu fiz o que? Eu passei, eu deixei esse risco aqui, como se tivesse passando por dentro da alça da caneca. Então, a parte de cima eu pintei, e a parte de baixo eu não pintei, pra dar a impressão que tá passando por detrás da moldura. E agora, vamos retocar ela. Sempre a beiradinha, você deixa mais forte. E o meio mais fraquinho. Aqui o meio pode pintar normal. Mais uma coisa, pega o pincel filete. E vamos fazer aqui o reflexo da garrafa. Aqui embaixo. E aqui em cima. Tá vendo? Esse meio eu vou preservar, porque eu vou colocar o ovo, né? Tem aqui algumas palavrinhas que a gente pode ir espalhando por aqui, né? A gente vai espalhar como? A gente vai fazer ele não vai preencher a palavra toda. Esse risco aqui, você pode preencher. Quando chegar na palavra, a gente vai vir sombriando, ó. Tá vendo, ó? Vocês não conseguem ver? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Ficou aqui mais perto. Isso. Aí, aqui, ó. Encaixar lá novamente. Essa parte aqui, que é o... Esse... Contorno da letra, você preenche ele. Mas agora, quando vai chegando aqui, a gente vai fazendo assim, ó. Não vai preencher ele todo. Tá vendo, ó? Você faz um bem de levinho aqui na beirada. Aqui mais pro centro. Você até preenche no meio, mas quase nada. pra ele ficar assim mesmo. Com o meio mais escuro. Eu tenho aqui... Essa aqui, a gente pode até fazer ela de uma... uma outra cor. Você pinta de branco. Que é pra cor ressaltar, né? Eu tenho aqui a cor neon. Laranja. Eu vou usar ela. Pra passar lá. Vou pegar o pincelzinho. Essas cores neon. Essas cores neon. Essas tintas neon. Se você ligar aquela... Como é chama? Aquela luz negra. ilumina na luz negra, né? Essa cor é muito legal o caso disso. Ela fica florescente com a luz negra. Como lá é um bar, né? Depois a gente retorca. Depois a gente retorca. Vamos ver se eu vou espalhar mais alguma coisa. Acho que não, né? Pra não ficar muito cheio. Deixa eu ver se tem amigo lá, mas eu sei. Aqui, cadê? Eu vou colocar essa palavra chupo aqui. Bem no cantinho. Vou pegar o branco. Deixa eu ver se eu não precisa ver, tá? Vou pegar o branco. Enquanto seca aqui, eu vou retocar ali. A gente sempre precisa esperar dar uma secadinha antes de pintar em cima, né? Que senão ele fica muito molhado. E ele tira a tinta que tá embaixo. Ele vai removendo a tinta que tá embaixo. Então, você não pode passar muita... Não pode colocar muita pressão. Nem muita pressa. Aí, essas palavrinhas que estão aqui... Eu vou fazer elas com cores neon. Tá vendo? Tem uma caixinha aqui, ó. Que é com tintas neon. E aqui no birro, eu vou usar o amarelo neon. Vou pegar um pincelzinho seco. E vou fazer o mesmo efeito. Eu não fiz metade da palavra. Se eu não sei preencher a palavra toda. Mesma coisa. Com a tinta neon, eu também não vou preencher ele todo. Eu vou manter a cor mais em cima do branco. Eu vou manter a mesma proporção aqui. A gente vem e retoca. Vou aproveitar e vamos retocar novamente essa palavrinha aqui. Tira o excesso e vem retocando. essa coisa neon é muito legal. Eu gosto muito. Vou dar uma borradinha aqui. E a palavra chope, eu acho que eu vou misturar, deixa eu ver, eu misturo, não, eu vou fazer ela só com amarelo, com amarelo neon eu vou fazer, tá? Pode ser que eu faça uma luz com alguma outra cor, mas eu acho meio difícil, com o mesmo amarelo neon que eu pintei o beer, eu vou vir agora, ai caramba, é isso não, que bom, é uma borradinha aqui que ele saiu do lugar, mas depois disso aí a gente conserta, é só vir com um pincelzinho na cor treta, pra gente corrigir isso. Tem um pincelzinho bem fininho e a gente corrigir isso. Não acontece, né? Às vezes os acidentes são normais, mas é bem fácil de consertar. Eu vou vir retocando aqui o beer novamente, pra ele ficar bem destacado, aparecendo bem. Vou retocar aqui, ó, o sarabesco, que é bem legal deixar ele bem forte aparecendo. E aí a gente vem aqui. Pode vir dando batidinhas, se você preferir. A tinta vai ficar bem forte. Ele dá até um destaque, né, na peça, né, que ele fica bem... É um amarelo bem iluminado, bem assim, bem legal. Eu gosto. Vamos dar o último retoque aqui nessa palavrinha. Vamos dar o último retoque nela. Vou puxar um pouquinho pro lado, porque ela deu uma... Uma borradinha bem de levinho e eu quero que o risco fique bem certinho. Não quero esse risco torto. Deixa eu ver. Tá ótimo. E vou, por último, agora retocar a palavra show. Com aquele mesmo amarelo neon. Lembrando, não é tinta fluorescente, tá, gente? É tinta neon. Essa tinta é uma tinta que se você ligar uma luz negra nela, ela vai ficar parecendo tipo fluorescente. Prontinho. Prontinho. Então, gente, terminou. Essa foi a aula de hoje. Aqui no meio eu vou colocar o símbolo, né, da choperia pra eles, que é o logo deles, o forte deles, né? Tá terminada a aula, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Depois eu vou retocar todas essas borradinhas aqui com preto, porque como é preto já é mais fácil, né? Pra gente vir retocando. Mas tá pronto. E esse aqui é o resultado final. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Esse foi o resultado final. Ainda falta colocar o tio ali na palavra zangão. Ó. Aqui. Vou corrigir os borradinhos agora, né? E ainda falta colocar o logo, que é uma abelinha. Então, de pronto, eu posto aqui pra vocês verem como que ficou. Bem legal. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Dê o seu joinha. Se inscreve lá no meu canal, CCR Atresanato no YouTube. Vou virar ação um pouquinho. Aí. E um ótimo final de semana pra vocês. Beijo, fiquem com Deus. O próximo tutorial da semana que vem vai ser tema de Páscoa. Então, fiquem aí de olho. Fiquem aí ligadinhos. Eu já tinha feito um outro lá, tá vendo? Que era de modelo. Aí, agora, fiz esse aqui pro cliente. Falou, turminha. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 Abertura